Segundo apurações feitas aí pelo site Meu Timão O Corinthians já chega a mais dois meses de parcela atrasada São parcelas referentes ao dia 5 de setembro e agora o dia 5 de outubro Então o Corinthians completa dois meses de parcelas de salários atrasados Referentes aos jogadores do atual elenco E os jogadores também que estão emprestados pelo Corinthians aos outros clubes do campeonato brasileiro O site também do Meu Timão fez uma operação com a equipe do Corinthians Que disse que os jogadores já estão cientes e que estão promovendo aí uma forma de conseguir quitar todo esse embrulho Envolvendo o salário novamente Lembrando que o Corinthians já chegou a mais de três parcelas de salário atrasado a última vez E agora vem aí encaixando mais duas parcelas atrasadas Lembrando que a de novembro agora também vai vencer daqui a pouquinho que já passou do dia 5 Então mais uma vez aí dá pra ver que a situação do Corinthians não tá nada legal Financeiramente falando o time tá passando por grandes dificuldades E dentro de campo a situação tá mais complicada ainda Lembrando que agora com a chegada do Wagner Mancini A esperança é que o Corinthians volte a jogar bem e tenha melhores resultados Então galera se inscreve no canal e vai ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians Também vou deixar o link do WhatsApp e no Telegram Onde você pode acessar e ter as informações mais rápido ainda Valeu e até a próxima Obrigado Obrigado